Olá, queridos, tudo bem? Pois então, vamos salmodear. Eu acho que nós precisamos encontrar a alegria de descobrir a Bíblia e descobrir especialmente essas poesias que são os salmos, né? Que existem os salmos para todas as épocas, todas as situações. Será que vocês já começaram? Ontem à noite eu estava pensando, sabe? Falei, será que o pessoal já descobriu, já abriu a Bíblia? Porque nós já estamos aqui há um ano e pouco, né? Vai para dois anos. Vocês já abriram a Bíblia? Já tiraram o pó da sua Bíblia alguns? Eu sei que muita gente, nossa, contempla a Bíblia. E você já experimentou cantar um salmo de louvor? Ou um salmo quando você está assim aborrecido e que precisa de uma força muito grande? Então, isso aí são os salmos. São essas orações que muita gente fez e que a gente faz hoje em dia também. O salmo que nós vamos cantar hoje é o salmo número um da Bíblia, o primeiro da Bíblia. E quem começou também a gravar, ou melhor, grafar, a escrever os salmos foi o rei Davi. Vocês lembram da história de Davi com aquele estilingue que atirou no Golias e depois ele foi ungido rei, entendeu? E o Antigo Testamento, esse salmo inclusive, o Antigo Testamento, ele apresenta os salmos como os dois caminhos. Ele apresenta um guia, sabe? Um guia. Então, isso que Davi coloca aqui hoje, entendeu? Nesse salmo um, aliás, não é o Davi. O Davi escreveu e o Paulo Neto colocou a melodia. Então, ele coloca uma escolha de vida. Qual é a sua escolha de vida? Então, esse salmo vai colocar, inclusive, esses dois caminhos. Então, nós temos a liberdade de escolher os caminhos. Qual é o caminho que você está escolhendo? Aí na sua casa, no seu serviço, onde você mora, como você age, né? Então, e hoje também nós estamos novamente com o Silvio Lino, né? Que é cantor do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e é um dos cantores mais veteranos que nós temos aqui e dedicados. Então, vamos cantar esse salmo, o salmo um. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Todos nós. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz quem não segue o conselho dos maus. Não anda pelo caminho dos pecadores. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho Que dá seu fruto ao tempo devido. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo Você notou, esse é o primeiro Salmo da Bíblia E ele começa com a palavra feliz Então, esses dois caminhos que Davi coloca Pegando a Bíblia e o conteúdo da Bíblia É um caminho para você escolher, para você ser feliz Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo Como é que está sendo o seu progresso, sabe? Na lei de Deus Porque a lei de Deus é para ser feliz Por isso que ele coloca essa primeira palavra, é do Salmo isso aqui Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo A gente progride, progride no amor, progride na fraternidade Progride no perdão, progride na tolerância, sabe? Na paciência, na luta também E ele coloca vários aspectos aqui, Davi coloca, do Salmo Ele coloca aspectos da violência, aspectos da bondade Do aspecto interior da pessoa Eu acho que é por aí que nós devemos continuar Os Salmos Os Salmos, nós já falamos pra vocês Que eles podem ser responsoriais Esse aqui é um Salmo responsorial Responsorial quer dizer, responsa quer dizer, resposta E o Salmo de resposta é um Salmo que a gente usa muito Nas celebrações Santo Agostinho já, em Milão, já cantava assim E Roma, no começo também, já se cantava esse Salmo responsorial Colocando uma resposta à palavra de Deus Sempre você lê a primeira leitura E o Salmo dá uma resposta Ou de louvor Ou então de adesão àquela palavra Então, que você procure, assim, vivenciar mais o Salmo Eu acho que você precisaria, assim, pelo menos umas duas vezes por semana Ou três, marcar com a sua família Pra você estar, ler a Bíblia Falar, hoje nós vamos fazer um Salmo Hoje, nós estamos felizes Aconteceu isso na nossa família Na nossa casa, na nossa empresa Na nossa roça, entendeu? Então, vamos cantar Vamos rezar este Salmo E, aliás, depois eu quero apresentar pra vocês Vou apresentar no outro programa Um livrinho de Salmos Que a gráfica De aparecida aqui Ela criou um livro pequeno Que você pode carregar no bolso Você pode dar pras crianças também Sabe? Então, o Salmo Ele tem que fazer Ele precisa fazer parte da nossa vida Daí a gente vai ter um equilíbrio maior E uma alegria maior Então, feliz É a primeira palavra Do Salmo 1 Da Bíblia Sagrada Valeu Deus nos abençoe A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada Comércio A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada